Música Fala galera, seja muito bem vindo no canal Curta, deixe sua curtida, não se esqueça Deixe seu like que ajuda bastante o canal Deixe seu comentário, está com alguma dúvida? Qualquer coisa, deixe seu comentário Que a gente vai estar explicando Hoje a gente vai fazer um resumão De todo o resultado que eu consegui com a Volts EVS Todos os testes que eu fiz Quanto tempo demorou para carregar Autonomia Nas diferentes situações Juntei tudo Vamos fazer um resumão agora para vocês Para ficar mais prático, mais fácil Para vocês terem acesso Vamos lá No Urbano Falando em autonomia da EVS Com duas baterias No Urbano Velocidade baixinha 25, 30 km por hora Velocidade bem reduzida no Urbano Mantendo essa velocidade contínua Cheguei a 204.2 km Beleza? 204.2 km No Urbano também 204.2 km É bom ressaltar isso Que foi no modo Eco Beleza? 202.4 km No modo Eco Porém Modo Eco Modo Standard É um auxílio Na sua autonomia Mas quem faz autonomia É você No acelerador Tá bom? Independente de que modo você está Eco Standard Ou Urbano O que manda é o acelerador Mas ele dá uma ajudinha Porque ele deixa a moto mais suave Tá? Então vamos lá 204 km no modo Eco Tá? Mantendo a velocidade de 25, 30 km por hora Beleza? Também no Urbano No modo Standard Mantendo a velocidade de 45 a 55 km por hora Mantendo nessa faixa de velocidade constante Beleza? Consegui 158 km Com a Voltz EVS Autonomia agora na rodovia Mantendo a velocidade de 75, 80 km por hora Na rodovia Com uma bateria Consegui 50 km Beleza? E com duas baterias Sem km Tá? Lembrando que essa velocidade Eu estava com 103 kg Em torno disso O meu peso Mais a bateria Que eu levei Para poder voltar para casa Quando eu fiz o teste com uma bateria Tá bom? Então estava com 103 kg Mais 13 kg Estava aí por volta de 115, 116 kg Se fosse uma Voltz com uma bateria Uma EVS Beleza? Bom deixar isso tudo bem claro Rodovia Já numa velocidade mais alta Entre 100 a 115 km por hora Aí já consegui apenas 60 km de autonomia Com duas baterias Acima de 100 km por hora De 100 a 115 km por hora Mantendo essa velocidade forte O tempo todo 60 km de autonomia É importante estar passando para vocês Para você ver como é que muda A autonomia A autonomia dela De acordo com a tocada A gente acabou de sair aqui De 204 km Mais de 204 Para apenas 60 km Entende? Então veja lá O seu modo de condução A sua distância que você tem Que você vai usar ela diariamente Se ela se encaixa Eu recomendo Tá? Com o Garupa Eu não tive nenhuma mudança Significativa de autonomia Com o Garupa Ficou muito parecido Beleza? Consumo agora em subida íngreme Eu subi o parque da cidade Que fica em Niterói São Francisco Bairro de São Francisco Em Niterói No Rio de Janeiro Ele é bem íngreme Só para vocês terem uma ideia Com 2.2 km 2.2 km rodando Ele tem uma elevação De 256 metros Em 2.2 km A gente sobe 256 metros É uma subida boa Quanto que ela consumiu? 8% de bateria 8% de bateria Para rodar 2.2 km Só que uma subida íngreme Tá bom? Bom você está sabendo direitinho Como é que ela se comporta Em cada situação Vamos falar em top speed Top speed no modo eco 55 km por hora Lembrando que eu tenho 103 kg E com 2 baterias No modo standard 85 km por hora E no modo turbo Eu consegui já 133 km por hora Beleza? Lembrando que são valores de painel Tá gente? Existe uma diferençazinha também Do trip Do painel Em relação A velocidade real De GPS Mas Praticamente Quase todos os veículos Tem essa diferença É bom a gente estar Aferindo Por isso que sempre Quando eu faço meus testes Eu gosto Gosto de mostrar O GPS E também o painel Vamos lá De 0 a 60 km por hora Com 103 kg Ela fez 5 segundos e 70 centésimos 0 a 100 Ela fez em 13 segundos e 73 centésimos Libra dos pneus Eu rodei com ela também Com 28 libras Que ela fica muito legal Fica muito suave Fica muito suave Recomendado É 36 libras Porém ela bate muito Dá para rodar tranquilamente Com 28 libras Só que Ela tem um aumento De consumo De 3% Tá bom? Um aumento de consumo Pequeno Mas existe Então a gente Aí fica a gosto 28 libras Ela fica muito macia Porém Aumenta o consumo Em 3% E agora Sobre a carga Da bateria Beleza? Em 110 volts Partindo do zero A bateria estava Completamente descarregada E foram duas baterias Demorou 8.17 horas 8 horas e 17 minutos E consumiu 5.154 kWh Beleza? 5.154 kWh Em 220 volts Também as duas baterias Partindo do zero Levou 5 horas e 57 minutos 5 horas e 57 minutos E consumiu Um pouquinho menos Em 220 4.950 kWh Beleza? 4.950 kWh Para vocês saberem o valor Vocês tem que pegar Esses números Se a sua rede For 220 4.950 kWh E multiplicar o valor Desse seu comentário Não se esqueça Isso ajuda bastante o canal Tá bom? A gente vai falando aqui Como é que ela se comporta De acordo com a minha tocada De acordo com a minha realidade Com o meu dia a dia E a decisão é sua É o momento de comprar elétrica? Ou não é? Não tem problema Se você acha que é o momento Para você Eu recomendo Se encaixando Claro no seu dia a dia Use o nosso código cashback Que vai estar ajudando muito o canal O Arley 1 Você recebe 1% do valor pago De volta para você Além de estar ajudando o canal Tá bom? Então é isso aí gente Curta Comenta aí Compartilha Valeu Fui Até mais Fui